Bem-vindo do ano passado, O que é isso? E aí, vamos lá. Obrigado. Tandu-kanda. Nari-konvuan-on-sinzi, nari-konvuan-da-wananau. Nari-kon-tivisa-bixouka. Nari-manah. Nien-baraga. Ngaramaloka-kumbi. Tava-on-te-burganogir. E a rumo-cristo. O teivo-go. E a gragagem. Enguia-angarra. E a casa-coriquinto-chouse. A casa-ca-chante-ca-num-urino-ajento. E mirimou-se-akose. E vitengue-ahai-abantu. Zousa-ca-ca-chante-ca-curino-ajenta-e-gu. Uzo-koreintaka-jum-tu-kome-e. Senzu-kondavi-vogá. Arikon-ha-kundiná-za-mu-san. E kende-xime-e. Zataukwe. E ambayahaf. E rado-konda-kukwe-go-gorejur. Senzu-kondavi-vogá. Eu não sei se esses meninos estão em frente e... ...síquios, quando eu fui para a cabeça... ... eles não conseguem se fazer... ... com o outro lado... ... se eles não me acham que eu... ... quando eu fui para a cabeça, eu fui para a cabeça... ... a cabeça não me achou que... ... ela me achou... ... a boca... a mania amuponza kutrusha shimmyamu django aosa wa sinzira kumeremo ihaangani a kunditua gira ewa kardustu voziu kumogaru eari kuntvizabi kumte kumeremo ihaangani a hundi hulgatka o gira a kiraga muxinga o wimfu zibarafatekajinavandi a kujari E aí 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 E aí